E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já senta o dedo no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E você aí que ajudou o canal a chegar a 5 mil inscritos, vamos dobrar essa meta. Compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos. E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E neste vídeo eu trago para vocês um pokémon elétrico e roqueiro também. É o Toxtricity. E vocês vão ver essa figura espetacular e irada junto comigo agora. Já respirando fora da embalagem, temos aqui o Toxtricity. E olha só que figura lindíssima que está o Toxtricity. Ele tem uma pose aqui muito irada, né? Bem particular assim do Toxtricity. Tem um aspecto meio de roqueiro, meio punk, né? Com este moicano que ele tem aqui, o moicano elétrico. E a figura está muito bem acabada e muito bem pintada também. Essa parte aqui do moicano é feita numa borracha maleável. Então, você pode ver que se mexe facilmente. Aqui na cauda também tem uma borracha maleável e o resto da figura é aquele plástico mais durinho. Essa figura só tem um ponto de articulação que é no braço esquerdo que gira completamente. O outro ponto que temos aqui é um ponto de ação. Tem essa alavanquinha que quando você coloca pra baixo, o Toxtricity faz um banging aqui. Como se ele estivesse curtindo uma música de rock. Pra quem está acompanhando aí Pokémon Jornadas ou também já jogou Sword and Shield, né? Conhece esse Pokémon aqui muito bem. Ele é da oitava geração, a última geração, a geração mais recente aí de Pokémon. E é um dos Pokémon mais legais aí da oitava geração do continente de Galar. Os pés aqui são fixos, eles não mexem. Isso porque eles precisam dar equilíbrio pra essa figura. Ele não balança, né? Ele é bem firme aqui, ó. Você pode colocar aí sem medo na sua prateleira, na sua estante. Que ele não vai cair. Ele tem uma boa estabilidade de peso aqui entre todas as partes da figura. Mostrando aqui pra vocês o tamanho médio do Toxtricity. Aqui da pontinha do pé até a pontinha do Moicano tem mais ou menos uns 13 centímetros e meio. Então tá aí o Toxtricity. Como vocês puderam ver, uma figura bem bonita. E com os detalhes muito bem apurados, muito bem acabado, muito bem pintadinha. E a ação também é bem engraçada, né? Quando você aperta o botão aqui, ele meio que faz um bang aqui com a cabeça. Como se ele fosse mesmo um headbanger, né? Um roqueiro. Então nota mil aí pra Jazzwares com essa figura aqui da oitava geração de Pokémon. Toxtricity. E como eu sempre falo pra vocês, essas figuras aqui da Jazzwares você encontra no Brasil pela Sunny Brinquedos. Você procura aí em lojas de brinquedos como e-happy, pbkids. Até americanas você encontra. Magazine Luiza, Mercado Livre também. Então essas figuras já estão bem fáceis de serem encontradas aí pelo mercado. Então se você quiser essa figura, basta você procurar aí nas melhores lojas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, sente o dedo aí no joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita aí também e ativa o sininho. Valeu pessoal e até a próxima.